Preso na cidade de Moribeca, José Laurindo, filho, ele é acusado de estupro em Alagoas. Eles, juntamente com outros, estavam aqui foragidos em Alagoas. Mostra a matéria aí. Olha, bareta, policiais da segunda companhia do nono batalhão que trabalham na cidade de Moribeca receberam informação de um elemento que tinha um mandato de prisão em aberto por estupro de vulneráveis. Fato esse ocorrido na cidade de São Sebastião, em Alagoas. Os policiais foram até o local e conseguiram prender José Laurindo, filho. Ele já estava com o mandato em prisão em aberto e, no momento que os policiais chegaram, foram logo avistando o elemento. Ele não reagiu à prisão, sendo assim recapturado e ainda vai responder pelos seus crimes praticados e será recambiado até o estado de Alagoas ainda esta semana. A guarnição que efetuou a prisão era composta pelo sargento Jota Soares e o cabo Silva Bezerra. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero, é com você, bareta. Tá aí, tá em cana.